Olá amigos, eu hoje trago-vos uma deliciosa receita. Eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como Faço. Hoje vamos fazer um semifrio de pêssego, muito prático, fácil de fazer e que fresquinho, realmente uma fatia sabe muito bem nestes dias de calor. Amigos, bora lá para o vídeo. Para o semifrio vamos precisar de 500 gramas de iogurte natural açucarado. Eu estou a usar o grego, mas vocês podem utilizar a marca de iogurte que vocês preferirem. 250 gramas de natas para baterem. 500 gramas de pêssego de calda. Eu já o parti em pedacinhos pequenos, onde na receita vos vou mostrar o tamanho. 120 gramas de bolacha maria, onde eu já triturei. 200 gramas de leite condensado. 70 gramas de manteiga. 7 folhas de gelatina em color. Amigos, para o nosso semifrio eu vou usar um aro que tem 22 centímetros de diâmetro. Por isso, vocês podem usar um aro mais pequeno, mas pode que seja mais alto. Eu já untei o aro com um pouco de gordura, deitei o óleo, espalhei-o bem, para que depois o semifrio, então, desinforme melhor. Agora, no recipiente vamos adicionar a bolacha e também a manteiga, que eu já derreti no microondas. E vamos misturar, desculpem, não sei que palavra ia sair, mas vamos misturar até que fique uma farofézinha. E agora, vamos deitar dentro do nosso aro. E agora, com as mãos, vamos espalhar uniformemente e vamos colocar com as mãos, claro, também podem, com uma colher, mas eu faço com as mãos. Ok, está a nossa base pronta. Agora, eu tenho aqui água, aonde vou demolhar, pôr as folhas a hidratar. Vou cortar a meio, porque é mais fácil para colocar dentro as folhas. Vamos colocar uma a uma, nunca tudo de uma vez só. E vamos reservar. Entretanto, na batedeira, vamos deitar as natas e vamos bater as natas até que fiquem firminhas. As nossas natas já estão batidas, agora vamos adicionar às natas o iogurte grego, o iogurte natural açucarado, mas podem usar outro tipo de marca, vamos envolver. Convém que realmente o iogurte também esteja fresquinho, para que quando se juntar com as natas, as natas continuem firmes. E agora também vamos adicionar o leite condensado. E agora vamos também deitar o pêssego, como vocês viram, ou estão a ver, desculpem, o pêssego cortecinho em pedacinhos. Eu vou deitar o pêssego quase todo, vou deixar algum para deitar depois em cima, então, do semifrio. Vamos envolver novamente. Ok? E vamos reservar. Temos então aqui a nossa gelatina, onde vamos experimentar a gelatina muito bem. E vamos levar ao micro-ondas uns segundos, até que a gelatina derreta. A gelatina já derreteu, como vocês estão a ver, é só uns segundinhos. Agora o que vamos fazer, com uma colher, vamos tirar um pouco do chantilly com a fruta e vamos mexer. Porquê? Que é para arrefecer um pouco a nossa gelatina e ficar já uma papa. Se eu deitar diretamente, não quer dizer que não saia bom, mas pode ganhar aqueles fatoquinhos da gelatina, porque gelou logo, de imediato, quando caiu, então, no chantilly já batido. Prontos. Tá? E agora vou deitar tudo de uma vez só. Está tudo muito bem envolvido e agora vamos verter na nossa forma. Agora, tentar alisar o máximo. Mexer assim um pouco com ela. Prontos. E agora, com o restante pêssego, vamos espalhar por cima. E eu escorri um pouco o pêssego, pus o pêssego a escorrer, mesmo assim, como vocês veem, tem um pouco de calda. Evitem deitar esta calda para não deixar, então, o semifrio aguarento. Prontos, amigos, e aqui temos o semifrio. Agora vamos levar ao frio. Vamos deixar que ele esteja no frio, pelo menos 4 horas a 5 ou do dia para outro. Amigos, aqui temos já o nosso semifrio de pêssego, já solidificado, eu deixei de um dia para outro, mas como vos disse, 4 ou 5 horinhas serve perfeitamente para solidificar, então, o nosso semifrio. Eu agora vou tirar o aro, como eu vos disse, eu untei o aro com óleo vegetal, agora basta só com cuidado, puxar assim para cima e vejam bem que realmente sai perfeito. Vejam bem como está o semifrio, agora vou cortar uma fatia para vocês verem como ficou. Está difícil sair, mas ele tem que sair. Ok, agora sim, agora vai sair. Amigos, aqui está então a nossa fatia, vejam bem que o chantilly com o iogurte está solidificado. Esta maravilha deste pêssego é fantástico, ao cortar agora a fatia vamos saborear os sabores de iogurte e os restantes ingredientes e o pêssego fresquinho, acreditem que é fantástico. Aqui está mais uma receita concluída e com sucesso. Amigos, como vocês viram, reparem bem a beldade deste semifrio, que vocês vão fazer nas vossas casas e vão conferir que realmente é espetacular. Também vos digo, amigos, que podem utilizar outro tipo de fruta, como ananás, como morango, como kiwi, várias frutas, desde que, quando colocarmos dentro dos outros ingredientes, de iogurte, como a nata batida, não estejam então com excesso de água ou da cauda que eles estão envolvidos. Estando escorrido, podem fazer um semifrio com várias frutas ou mesmo um coquetel de frutas, dá perfeitamente. Amigos, muito obrigado por assistir a mais um vídeo meu. Vou-vos pedir para que compartilhem esta receita com os vossos amigos, nas vossas redes sociais e também já agora, amigos, não se esqueçam daquele like, que é muito importante aqui para o canal, subscrever o canal, se até agora não é subscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também vos peço para dar uma visita no Facebook e no Instagram. Amigos, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até à próxima receita. Amigos, muito obrigado.